Solo Leveling, Ragnarok, Capítulo 18 Um Animal de Estimação Suro fez uma expressão confusa quando viu a mensagem que apareceu de repente. Animal de Estimação? Beru perguntou o mesmo. Nha, nha, nha. Antes que eu percebesse, um nome apareceu na cabeça do filhote de lobo que estava lambendo a sopa de algas marinhas. Nível 1 Lobo de Presas O sistema enviou uma mensagem. Ding Você pode dar um nome ao seu animal de estimação. Por favor, nomeie seu animal de estimação. Nomear meu animal de estimação? Quando Suu olhou para Beru, que tinha uma expressão preocupada. 1 Não havia nada assim no passado. Qual deles? Um animal de estimação? Sim. Quando Sua Majestade estava subindo de nível, não havia tal função. Beru explicou. O sistema de nivelamento atualmente aplicado a Suu foi originalmente herdado do monarca das sombras, Sung Jin Vo, que usou no passado. Claro, foi melhorado até certo ponto a partir de então, mas isso foi para remover a malevolência a que habitava o sistema. Malevolência. Sim. O objetivo do sistema na época era desenvolver a força a um humano chamado Sung Jin Vo para usar como um recipiente para o monarca das sombras. Assim que o objetivo fosse alcançado, a alma de Sung Jin Vo estava fadada a desaparecer. De qualquer forma, Sung Jin Vo acabou desafiando o propósito do sistema e se tornou o próprio monarca das sombras. Ele se tornou um grande ser que não precisava mais subir de nível. A pessoa que herdou o sistema foi Suu. Mas por que existe um sistema de animais de estimação agora, que não existia naquela época? 1. Talvez não seja de agora. Pode ter estado lá desde o início. Bersemi cerrou os olhos e coçou o queixo. Além disso, os desenvolvedores do sistema de nivelamento não éramos nós, mas o Xamã do reino da fantasia que sonhava com a imortalidade. Xamã. Sim. Ele é o único que sabe exatamente quais funções estão no sistema. Há muito tempo, o Xamã do reino da fantasia desejou escapar do destino de uma criatura finita e se tornar uma existência eterna. Como resultado, o sistema de nivelamento foi criado após um acordo com os anjos de Deus. No entanto, o objetivo do sistema na época era apenas completar o receptáculo do monarca das sombras, então não havia necessidade de um animal de estimação. Matar todos e transformá-los em soldados de sombras era o suficiente. Mas, o propósito do sistema e dos jovens mestres agora é completamente diferente daquele tempo. Suu fez uma expressão confusa. O propósito do sistema não é me tornar o monarca das sombras. Sim. Afinal, o jovem mestre não pode se tornar um. Beru disse enfaticamente. Existe apenas o monarca das sombras neste mundo. Resumindo, significa que somente quando Sung Jin Woo morrer e a posição do monarca estiver vazia, Suu poderá ter a chance de se tornar o monarca das sombras. Mas Sung Jin Woo era o governante da morte. Ele nunca morreria. Na verdade, ele é verdadeiramente imortal. Eu sei muito bem que meu pai é ótimo. Suu estava curioso sobre outra coisa. Então, qual é o propósito do meu sistema? Beru sorriu levemente e olhou nos olhos de Suu. A existência de Sung Suu, nascido do casamento de um monarca das sombras e um humano comum, era uma existência em comum em todas as dimensões. Portanto, mesmo o desenvolvedor que criou o sistema não ousaria adivinhar que tipo de existência sua se tornaria no futuro. Ele simplesmente viveria como o jovem mestre que herdou as habilidades do monarca das sombras como faz agora. Ou escaparia de seu destino e encontraria seu próprio caminho, assim como Sung Jin Woo o fez há muito tempo. O sistema apenas atua como um guia para o jovem mestre, seja qual for o caminho que você seguir. Se houver uma função que não existia antes, certamente será útil. Beru já estava olhando para o rosto de Suu, o rosto de um homem que há muito tempo estava sozinho e lutou contra tudo no mundo. Ele sobreviveu lutando constantemente em um lugar mais próximo da morte do que qualquer outro no mundo. No final, até aquela morte foi vencida por seu próprio poder. A terra agora estava em paz construída através de seu nobre sacrifício. Mas essa paz foi ameaçada novamente pelos deuses exteriores. Janela de status Suu, que estava ouvindo Beru, de repente abriu a janela de status. Janela de status Nome Sung Suu Nível 16 Ocupação Nenhuma Título Assassino de Lodos PV 2, 350, 2, 350 PM 235, 235 atributos Força muscular 35 Força corporal 25 Agilidade 25 Intelecto 25 Sentidos 25 Pontos de habilidades divisíveis 0 Habilidades Habilidades passivas Força Nv2 Espadas gêmeas Nv1 Habilidades ativas Poder do governante Nv1 Fragmento de sombra Nv1 Tempestade de lâminas Nv1 Depois de ouvir as palavras de Beru, Suu também entendeu porque sua ocupação ainda era rotulada como nenhuma. Provavelmente nunca haverá nada escrito naquele local que diga monarca das sombras. Suu prestou mais atenção aos outros números abaixo. Este é o meu nível atual comparado ao primeiro nível, quando ele estava sendo perseguido pelas névoas flamejantes, os números aumentaram tremendamente. Já havia tantas habilidades úteis. Mas ainda estou fraco. Suu nunca confiou demais em sua própria força. Não é humildade, mas um mero fato. Ele já havia atingido o nível 99 várias vezes em seus sonhos de infância. Olhando para trás nas sensações que sentiu naquela época, seu poder atual era muito insignificante. Se ele não obtivesse o título de assassino de lobos na hora certa, talvez não tivesse derrotado Broke. Suu também testou novas habilidades durante a batalha. Habilidade Espadas gêmeas Nv1 Habilidade passiva Não é necessário mana. Você pode usar espadas duplas com mais eficiência. 33% de dano adicional é aplicado ao usar duas espadas. Isso também se aplica a armas que não sejam espadas. São espadas gêmeas. Pensando bem, ele sempre lutou como uma arma em ambas as mãos. Primeiro um machado, e desta vez uma espada. Talvez essa habilidade tenha sido criada com base em seu método de luta até agora. Para me tornar mais forte aqui, continuarei a usar espadas duplas. O olhar de Suu permaneceu na espada de Hakan. A experiência provou que o poder de ataque da espada de Hakan era bastante satisfatório. Uma vez capturados, os pescoços das férias de Givanaxan eram cortados imediatamente. Parecia que ele precisaria de outra espada, comparável à espada de Hakan, para equilibrar suas duas mãos. Preciso ganhar algum dinheiro. As armas dos caçadores são muito caras. O olhar de Suu se voltou para baixo. E este pequenino H-N-N-G-G-G-G Antes que ele percebesse, o filhote de lobo havia terminado de comer a sopa de algas e estava deitado de barriga para baixo. Ainda estava caído no chão, fraco, como se não tivesse energia para engatinhar. Vou ter que criá-lo por um tempo para usá-lo mais tarde. Por favor, nomeie seu animal de estimação. Uma mensagem do sistema estava incitando Suu anteriormente. Suu decidiu um nome sem hesitar. Grai por causa dos pelos grisalhos dará mesmo o nome de Grai. Sim, assim que Suu terminou de falar, os pontos de interrogação na cabeça do filhote de lobo foram apagados e um novo nome foi gravado. Grai N.V. um lobo de presas H-N-N-N-G-G-G-G Grai, que havia se tornado oficialmente o animal de estimação de Suu, ergueu a cabeça com os olhos desfocados e cheirou. Suu. Ele cheirou Suu. Suu bateu no nariz do filhote com a ponta dos dedos e perguntou à espada de Rakan. Ei, deixa eu te perguntar uma coisa, o quê? Como criá-lo para ser útil? Existe algo especial em criar isso aí. Apenas deixe-o comer bem, dormir bem e brincar bem. Não diga algo tão óbvio. Ele é um descendente do monarca das presas. Existe algum método especial? Comer é muito importante. A razão pela qual ele ficou tão fraco em primeiro lugar deve ser porque Brokes deixou ele com fome demais, por medo do crescimento deste pequeno. A espada de Rakan se enfureceu novamente quando se lembrou do que Broke havia feito. Se o filho do clã Canino tivesse crescido normalmente, não haveria como ter sido mantido em cativeiro por alguém como Broke. Então, alimente-o de forma consistente. Se você der a ele sono o suficiente e deixá-lo brincar livremente, ele se tornará um predador muito mais forte do que Broke. Sério? Com o que posso alimentá-lo? Certo, ele é uma fera mágica. É ainda melhor se ele for um monstro que caça sozinho. Originalmente, os filhos do clã brincam de caça desde o momento em que nascem. Isso se chama caça. Um era um absurdo. Para fazer um garoto que não tem forças nem para andar em pé, ir caçar. Uh! Eles são piores que formigas. Ainda assim, nossas formigas podem ficar sozinhas quando são larvas. Suu teve uma boa ideia ao ouvir isso. Quem foi que criou Suu, que era um bebê em primeiro lugar? Beru, você cuida dele de agora em diante? Assim do nada? Sim. Você é a melhor babá que conheço. Não sei o que fazer depois de ouvir tais elogios do jovem mestre. Beru torceu o corpo e ficou envergonhado. Vamos então, eh? Aonde? Beru sem ideia. Suu pegou o Grae e inseriu a chave da Masmorra das Sombras em sua própria sombra. Você gostaria de entrar no Masmorra das Sombras? Onde mais? Aqui, claro. Clack. Entrando na Masmorra das Sombras. Svosh. Depois de entrar na Masmorra das Sombras, Suu colocou Beru e nas costas de Grae. De agora em diante, vocês são uma equipe, eh? Não importa o quão pequeno Grae fosse, ele era duas vezes maior que Beru. Claro, mesmo se você juntar os dois, eles ainda seriam apenas um punhado. Este lugar não pode ser. A presa de Rakan, que veio sem querer, sentiu uma sensação estranha enquanto olhava ao redor da Masmorra das Sombras. É este o mundo do Monarca das Sombras. Para ser exato, este é um mundo que o jovem mestre herdou. Claro, foi tão negligenciado que os monstros selvagens se esconderam nele. Beru percebeu porque Suu os trouxe ali e seus olhos brilharam. Olhares inquietantes estavam olhando para ele de toda a Masmorra. Estes são goblins selvagens. Eles são oponentes perfeitos para treinar um animal de estimação. Beru sorriu e deu um tapinha na bunda de Grae. Agora acorde. Descendente do Monarca das Presas. Mostre a esses caras ridículos sua ferocidade. H-N-N-G-G-G-K-I-N 1 Grae parecia completamente sem vontade de lutar. Era como se ele nem tivesse vontade de se levantar, então o se agachou no chão. Vendo isso, a espada de Rakan não conseguiu esconder sua raiva. Keong Você perdeu todos os seus instintos de luteinatos devido a sua vida em confinamento. O que devemos fazer com isso? Bem, então, ah, certo. As reações de Su e Beru foram resolutas. A habilidade de Beru é predação. Ele era capaz de absorver parte do poder e das memórias do monstro que consumiu. Levante-se, jovem guerreiro. Beru, a melhor babá que Su o conhecia, bateu na bunda de Grae mais uma vez. Asperamente Habilidade Comando Aspero foi usado por Beru Habilidade Comando Aspero aumenta os atributos de Grae em 50%. Como efeito colateral da habilidade, Comando Aspero, Grae é amaldiçoado com a loucura. GRRRR Os olhos de Grae, que não tinham nenhuma motivação, mudaram de repente. Beru riu maldosamente e continuou batendo na bunda de Grae. Bom, comece com esse impulso. Graa Graa